Olá, o consumidor terá a partir de janeiro de 2015 uma ferramenta para acompanhar as condições de geração e consumo de energia. É o sistema de bandeiras tarifárias que apresenta três bandeiras nas cores verde, amarela e vermelha, indicando os custos de geração de energia no país. O sistema foi apresentado em entrevista coletiva concedida pela Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEL, em Brasília. Veja como foi. O objetivo da ANEL é explicar a questão das bandeiras tarifárias que entram a partir de janeiro de 2015. Esse é um processo que vem já de longa data sendo discutido no âmbito de diversas audiências públicas, diversas oportunidades que nós temos tido de discutir o assunto com a sociedade. Inclusive, num primeiro momento, tinha um regulamento que previa a entrada das bandeiras a partir de janeiro de 2014. No final de 2013, a ANEL, reavaliando a situação, entendeu que seria o caso de postergar a entrada da bandeira para janeiro de 2015, por razões, vamos dizer assim, operacionais, basicamente. E, ao longo de 2014, inclusive, aperfeiçoamos algumas questões que identificamos como necessárias. De sorte que está, então, no regulamento já previsto que, a partir de janeiro de 2015, entra em vigor a figura das bandeiras tarifárias. Mas, já desde 2013, segundo semestre, já tem sido informado nas contas de energia elétrica, se tivesse já em vigor a regra da bandeira, sobre que bandeira estaríamos vivendo naquele mês a mês. Então, isso já é informado na conta de energia elétrica. E, agora, a partir de janeiro, é informado e já praticado a figura da bandeira tarifária. E, conceitualmente, importante que o que motivou a ANEL a fazer essa modificação, essa inovação em termos das bandeiras, é a ideia de que devemos dar para o consumidor de energia elétrica o sinal de preço, para ele poder reagir ao sinal de preço no momento em que está consumindo. Porque, como é hoje o processo, o processo tarifário da distribuidora, ele acontece com uma certa defasagem. Quer dizer, o reajuste ou revisão é uma vez por ano. E, durante o ano, durante o período tarifário, a diferença entre o que foi reconhecido na tarifa e o que, efetivamente, está custando em termos da compra de energia elétrica para a distribuidora, esse valor é acumulado, é contabilizado em uma conta gráfica e só no próximo reajuste tarifário que apura essa diferença e repassa na tarifa que, portanto, vai ser cobrada nos próximos 12 meses. Portanto, o consumidor recebe um complemento daquela cobrança no momento em que ele já não pode mais reagir ao sinal de preço, porque ele já consumiu, agora é apenas o pagamento de uma diferença. Então, o que motivou a ANEL a editar o regulamento da bandeira tarifária é exatamente essa parte conceitual de dar o sinal de preço, como qualquer outro produto, qualquer outra mercadoria, qualquer outro serviço, que o consumidor deve conhecer quanto está custando naquele momento para consumir de uma maneira consciente. Então, essa questão nós entendemos que vem em uma direção de dar um instrumento a mais para o consumidor para melhor gerenciar o seu consumo. E também, ele reagindo, como nós esperamos a isso, ele vai consumir de uma maneira mais consciente, e se estamos num momento de escassez, de custo alto da geração, ele consumindo menos, ele colabora para uma necessidade menor de geração, e isso tem um benefício sistêmico de ter uma necessidade de despachar térmica, que é uma geração mais cara, em uma menor escala. Então, conceitualmente, a bandeira é isso. Então, a partir de 2015, nós vamos perceber que naquele mês que está sob bandeira vermelha, que é um cenário de escassez, do regime hidrológico não favorável, escassez de água no reservatório, portanto, o custo de geração tem que acionar térmica, é um pouco mais alto, sob bandeira vermelha, cobra-se um adicional na conta de R$ 3,00 para cada 100 kWh consumido. Se estivermos sob bandeira amarela, que é uma situação intermediária, cobra-se R$ 1,50 por cada 100 kWh consumido. E se estiver sob bandeira verde, ou seja, normalidade, o sistema está sob controle, a geração tem água suficiente no reservatório, não tem que acionar todas as térmicas, enfim, nessa situação favorável, não se cobra adicional algum, está sob bandeira verde. Então, essa é a lógica do sistema de bandeira tarifária, que é uma lógica do sinal de trânsito. Então, vermelho é sinal de dificuldades, amarelo intermediário e verde é sinal de que está tudo bem com a geração. Eu acho que uma primeira explicação seria essa, doutor André, o diretor também, Danel, Davi e o Bragato, são superintendentes das áreas que têm diretamente a ver com o assunto, me complementarem, fique à vontade. Bom, boa tarde a todos. Acho que o Romeu já... Boa tarde a todos. Acho que já foi colocado como é que funciona o mecanismo regulatório, que é uma novidade na conta de energia elétrica dos brasileiros, a partir de janeiro de 2015. Gostaria de pontuar que a energia elétrica gerada no Brasil, ela é predominantemente oriunda das usinas hidrelétricas. E que para funcionarem, essas usinas, elas dependem do regime de chuva. Então, quando há pouca água armazenada e o regime de chuva não está muito favorável, nós temos que acionar as termoelétricas. E ao acionar as termoelétricas para garantir a oferta, nós temos o curso de geração do combustível dessas termoelétricas. E eu estou falando aqui do gás natural, do carvão, do óleo combustível ou do próprio óleo diesel que tem que ser pago. Então, quando há água armazenada, as térmicas não precisam serem acionadas. E logo, esse custo de combustível, ele não precisa ser pago. Então, o custo de geração de energia elétrica no país é menor. E as bandeiras tarifárias, eles têm justamente o objetivo de refletir o custo de geração de energia elétrica no país. Esse custo hoje já é cobrado na tarifa de energia. Eu acho que é um conceito que tem que ficar muito claro. Não é um custo novo. Ele já é cobrado, mas ele é cobrado ao final do ano tarifário. E com as bandeiras tarifárias, aquilo que era cobrado do consumidor apenas no final do ano tarifário passa a ter, então, um componente mensal justamente influenciado pelo custo de geração no país. Então, nós temos a bandeira verde, que são as condições favoráveis de geração. A bandeira amarela, que indicam condições menos favoráveis. Isso representa um custo mensal de R$ 1,50 para cada 100 kWh consumido. E nós temos a bandeira vermelha, que é quando as condições de geração estão mais custosas, ou seja, as térmicas estão todas despachadas. Isso representa um custo mensal de R$ 3,00 para cada 100 kWh consumido. Veja a diferença. Da maneira como é até hoje, esse custo é pago ao final do ano tarifário. Da maneira como vai ser a partir de janeiro de 2015, no tempo, altera-se o momento da cobrança, de tal sorte que a gente empodera o consumidor de energia elétrica. No seguinte sentido, ele tem a informação, sabe que a geração daquele mês vai ser oriunda das térmicas, que o combustível tem que ser pago e que isso vai representar um valor na tarifa, que ele pode responder a esse estímulo, reduzindo o seu consumo para pagar menos no final do mês. Ou seja, buscar um consumo eficiente de energia elétrica. Então, as bandeiras tarifárias, elas são um mecanismo regulatório que apenas apresenta para o consumidor, no momento temporal, diferente o custo da geração de energia elétrica no país. E é importante pontuar que essa receita que as distribuidoras vão haver no mês a mês, com a aplicação da bandeira tarifária, amarela ou a vermelha, ela será considerada, então, como redutor tarifário ao final do ano tarifário da concessionária de distribuição. E, por fim, deixar bem claro que a bandeira tarifária não representa, em hipótese alguma, um custo maior a ser incluído na conta de energia elétrica. O mecanismo regulatório apenas desloca, no tempo, o momento do recolhimento do custo da geração pelos consumidores. E dizer que a bandeira vai operar no Brasil de acordo com o submercado. Então, nós temos quatro submercados, região sul, região norte, região nordeste e o sudeste e centro-oeste. Essa bandeira já está sendo indicada nas contas de energia elétrica do brasileiros, apenas para fins informativos, desde janeiro de 2013, então, foi todo o ano de 2013, todo o ano de 2014. Se nós pegássemos o mês atual, agora é dezembro de 2014, a bandeira em todo o submercado do país está na cor vermelha. E, por fim, todos os estados, então, todas as áreas de concessão vão... O mecanismo da bandeira vai operar, à exceção de três, que ainda não estão interligados ao sistema nacional, que é o estado do Amazonas, o estado do Amapá e o estado de Roraima. Então, nesses três estados, a conta de luz ainda vai indicar, informar o consumidor da bandeira, mas, efetivamente, o mecanismo não vai fluir seus efeitos pelo fato desses estados não estarem interligados. A Amazonas e a Amapá estão na iminência de serem interligados ao sistema nacional. Uma vez interligados, as bandeiras operam de imediato. E o estado de Roraima, isso deve acontecer um pouco mais à frente. Isso seria isso. Podemos começar as perguntas? Eu pediria que vocês utilizassem os dois microfones e se identificassem pelo nome e pelo veículo, por favor. Boa tarde, Thiago Molasco, do SPT. A minha primeira pergunta é quando esses outros dois estados, o senhor comentou, Amazonas e Amapá, vão estar interligados ao sistema nacional. E a outra pergunta, eu queria só que deixasse bem claro, e isso quer dizer que o consumidor, em vez de perceber o aumento no final do ano, quando tem um reajuste final, ele já vai perceber mês a mês? Eu vou fazer uma primeira resposta à sua pergunta. Com relação aos dois estados, no caso da Amazonas e o Acre, está realmente próxima a interligação, no custo do ano de 2015, certamente acontecerá, porque tem o linhão que já foi construído, depende apenas de algumas instalações locais para que a interligação seja Amapá e Amazonas. Ah, desculpa, Amapá e Amazonas, os dois. Agora, Roraima, não, eles estão um pouco mais distantes, porque depende de uma construção de uma linha que ainda temos algumas dificuldades. Tem uma data específica? No caso, não, ainda não tem uma data específica, mas é ao longo do ano de 2015. Com relação ao outro ponto que você abordou, acho que o André já explicou, mas talvez colocando de uma outra forma. Hoje, já o custo real da energia elétrica, ele é reconhecido e repassado na tarifa. Quando ele ocorre? No momento do reajuste tarifário, que todas as distribuidoras passam pelo processo uma vez por ano. Tem o que nós chamamos do aniversário tarifário, que cada distribuidor, dependendo do seu contrato, tem uma data distinta. Então, hipoteticamente, uma empresa que tem essa data em janeiro de um determinado ano, todo janeiro tem o reajuste. O que a bandeira vai propiciar? Então, no curso do ano de 2015, pegando esse exemplo, mês a mês, esse adicional que será cobrado já vai ser um adicional que vai ser adiantado por conta desse aumento real do custo da geração de energia elétrica. Quando chegar no reajuste, esse valor já vai ser descontado do reajuste que não tivesse a bandeira. Portanto, é apenas um fluxo financeiro. Ao invés de acumular o valor e cobrar no reajuste, essa cobrança se dá no momento em que a concessionária está incorrendo no custo maior para comprar energia elétrica. Não sei se compreendeu. Oi, Sabrina, da Agência Brasil, aqui. Eu tenho duas perguntas. O senhor disse que foram feitos alguns aperfeiçoamentos, eu gostaria de saber quais foram. E também se já na conta de janeiro vai vir um acréscimo, ou se só a partir de fevereiro será calculado isso. Obrigada. Os aperfeiçoamentos são, na sua grande maioria, uma questão mais operacional dos sistemas, que as distribuidoras tinham lá dificuldade em adaptar os seus sistemas comerciais, que não é uma questão simples. E o segundo, um outro aspecto, que não é bem um aperfeiçoamento, que a nossa percepção que essa ideia ainda não estava bem divulgada, bem assimilada, de um modo geral, pela sociedade. Então, a gente achou melhor ter esse prazo maior para divulgar, para discutir, para que a sociedade pudesse assimilar a ideia das bandeiras. Então, essas foram duas razões. E uma terceira, que ainda não está completamente resolvida, aí é uma situação de que essa questão do custo maior, ela depende muito do mix de contratos, da forma como a distribuidora tem contratado a sua energia, que ela repasse para o consumidor. Então, pode ser que uma distribuidora que tenha muitos contratos com térmicas, por disponibilidade, eventualmente está exposta ao mercado de curto prazo, aquela distribuidora, e por via de consequência, os consumidores da sua área de concessão, estão muito mais sujeitas a essas flutuações, a essas variações no custo da energia elétrica. Mas a bandeira, a ideia é que todos paguem o mesmo valor se estiver sob uma determinada bandeira amarela ou vermelha. Agora, depois, a compensação, nós achamos que um aperfeiçoamento que pode ser feito é equalizar isso para todo o Brasil, porque isso é uma situação do sistema elétrico nacional, não é de uma região, quer dizer, não é pelo fato da distribuidora A, B ou C, ter uma situação contratual diferente da outra, que aquele consumidor deve ser mais ou menos impactado. Mas isso não é uma situação que depende só de regulamento da ANEL, isso precisaria modificar a nível de decreto, e aí é uma questão que nós estamos discutindo com o governo, ver se ele concorda e se encaminharia a essa alteração. E como é que o Brasil é em janeiro? Sim, a cobrança é a partir de janeiro. Sim, o que nós dissemos é que essa informação na conta já vem de longa data, exatamente para o consumidor se habituar com essa questão, mas a partir de janeiro, de maneira pró-rato, ou seja, na medida em que cada conta é, vamos dizer assim, calculada, a distribuidora, o consumo é contínuo, não é isso? Mas, em um determinado momento, a distribuidora mede e faz a cobrança. Então, uma conta que o consumidor recebe, sei lá, no dia 10 de janeiro, naturalmente, os 10 dias de janeiro estaria sob bandeira vermelha, hipoteticamente, mas os 20 dias que ele consumiu de dezembro não tem a cobrança da bandeira. Doutor Romeu Laís, da agência CMA. Eu queria perguntar, hoje as distribuidoras arcam com esse custo de energia mais cara e a gente paga depois. Vocês acreditam que, com o sistema de bandeiras tarifárias, vai ser suficiente para pagar esses custos de energia mais cara, já que 2015 promete ser um ano difícil também para o setor? E isso vai, o governo não vai mais precisar ajudar as distribuidoras com relação a esse custo da energia, como ocorreu esse ano, ano passado? Bem, a tarifa de energia elétrica, ela é composta de vários itens. Um importante e relevante é a própria energia elétrica, mas tem os encargos setoriais, custos de transmissão, o que nós chamamos de parcela B, que é o custo das instalações da própria distribuidora para entregar no varejo, porque não é propriamente o negócio de uma distribuidora comprar e vender energia. Na verdade, o negócio dela é prestar o serviço em termos de distribuição de fio para fazer a entrega no varejo. Então, o que ela tem direito é da neutralidade do custo da energia. Aquela que ela tem custo, ela repassa. Agora, o procedimento que nós vamos adotar é que, no processo tarifário, nós vamos assumir um valor como se fosse bandeira verde, isso, o custo da energia, e na medida que cobra o adicional de tarifa bandeira amarela ou bandeira vermelha, em tese, nós estamos repercutindo na tarifa o real custo. Pelo menos aquele custo contratado. Mas, em grande medida, a bandeira resolve, sim, essa questão do fluxo financeiro do custo da energia elétrica, mas não necessariamente com todo o efeito que tem do processo de tarifa. Por exemplo, a conta ACR, que é um financiamento que foi feito nessa diferença no ano de 2014, ele será cobrado a partir de 2015. Isso, a bandeira não tem a pretensão de resolver essa questão, mas isso já está equacionado, porque vai ser incluído no momento tarifário de cada distribuidor. E será neutro para ela, porque ela vai poder cobrar do consumidor e vai ter a obrigação de repassar o recurso para quitar. Então, o que eu quero dizer é que o mecanismo tarifário é bem mais complexo do que só a bandeira. Mas, no conceito de energia elétrica, sim, ele tem essa capacidade de neutralizar esse efeito. Aqui, Sr. Rufino, Nivaldo, do Estadão. Eu tenho uma dúvida, mas é sobre outro assunto, sobre a questão da transferência dos ativos de iluminação pública. Dia 31 é o último dia e tem uma série de cidades que ainda não conseguiram conversar e negociar com as distribuidoras. Esse prazo vai ser cumprido ou vai ser preciso mais tempo para que os municípios assumam a iluminação pública das distribuidoras hoje? Bem, realmente esse é outro assunto, bem diferente da bandeira. Mas, enfim, a situação da transferência, eu acho que, para quem não está acompanhando mais de perto, isso foi incluído em uma revisão que nós fizemos da Resolução das Condições Gerais de Fornecimento de Energia Elétrica, que foi aprovada em 2010. 2010, né, Obrega? E aí, naquela oportunidade, já se deu um prazo para que essa transferência fosse efetivada. Aí, a ANEL fez uma primeira postergação desse prazo, depois fez uma segunda postergação de sorte, que agora o prazo vence no final agora de 2014. Vários municípios realmente conseguiram operacionalizar essa transferência e alguns estão no processo bem adiantado e alguns talvez nem tenham feito muito movimento nessa direção. A ANEL não tem competência para disciplinar, para regulamentar a questão no âmbito dos municípios. Ela tem a competência no âmbito da concessionária, porque isso, na visão da ANEL, na interpretação jurídica, isso é uma competência que é do município, que foi atribuído pela Constituição. Não é uma escolha da ANEL. O que a ANEL está fazendo é, então, somente disciplinar a forma do repasse. E alguns municípios ainda até não concordam com a ideia de repassar, de absorver essa responsabilidade. Mas isso não é uma questão que diz respeito à ANEL. Agora, o que sabemos é que, de fato, nem todos conseguirão fazer até 31 de dezembro. E, a partir de 1º de janeiro, estarão atrasados com essa responsabilidade. Tanto a distribuidora, que tem a responsabilidade de repassar para o município, quanto o município, que teria a responsabilidade de assimilar, de absorver esse trabalho. Então, o balanço que temos é que nem todos conseguiram ou conseguirão até 31 de dezembro e vão estar, portanto, inadimplentes, porque a ANEL, em princípio, não cogita de postergar mais uma vez esse prazo. Para o município, não, porque a ANEL não tem essa competência. Para a distribuidora, vai ser analisado cada caso. Claro que também não depende só da distribuidora, ela tem lá a responsabilidade dela, mas, como é uma passagem de uma responsabilidade dela para o município, precisa ser visto se ela foi diligente, fez tudo que cabia ela fazer, e o município é que não conseguiu absorver, ou se ela não foi tão diligente assim. Então, isso será analisado caso a caso. Mas, eu acho que o Davi queria complementar a questão que eu expliquei do processo tarifário. É, só para esclarecer para vocês que, no processo tarifário, a gente tem que fazer uma estimativa de qual vai ser o custo incorrido pela distribuidora para comprar energia para atender seus consumidores. Então, a gente olha um cenário de um ano à frente. Então, por exemplo, se os reservatórios estão secos, como eles estão agora, apesar de estar chovendo, e eu olho para frente e vejo que tem uma perspectiva de haver uma geração térmica muito elevada, no modelo anterior, eu colocava um custo bem alto para a distribuidora cobrar e jogava isso na tarifa. Isso aí dava impacto. E se o cenário fosse favorável, significava que a distribuidora teria um custo menor e, no final, no reajuste do ano seguinte, eu ia ter que devolver todo aquele dinheiro que foi dado antecipadamente para a distribuidora, ia ter que devolver para os consumidores porque eles pagaram um valor a mais. Então, com a bandeira tarifária, é uma forma mais inteligente de você fazer o cálculo tarifário, porque você pode dar um valor menor de cobertura de custo de compra de energia para a distribuidora e, se for necessário gerar uma térmica, a térmica for acionada, aí você cobra um adicional naquele momento, naquele mês, para cobrir esse custo. Isso, o cenário, ele deixa o cenário mais flexível para o consumidor. Ele não tem que pagar nem tão alto e nem tão baixo quanto se pagaria no processo anterior. Mas isso não quer dizer que no processo você vai considerar um cenário tipo de bandeira verde ou antor? Não, a gente deve considerar o patamar da bandeira amarela, a transição entre a verde e amarela. Danilo Fariello, do Globo. Só para concluir essa questão, isso quer dizer, então, que a bandeira tarifária, de uma maneira prática, vai fazer com que os reajustes sejam, em média, menores no próximo ano, é isso? E a pergunta, quando o Dr. Romeu falou sobre essa proposta de decreto, de aperfeiçoamento, isso não quer dizer que, por exemplo, por esse modelo atual que olha para todo o submercado, não pode acontecer de uma região subsidiar a outra ao longo do ano, pelo fato da sua distribuidora estar toda contratada e a vizinha não? Isso não pode encarecer mais o preço em um lugar e baratear em outro? Não, no meu modo de ver, é o contrário. Isso faria mais justiça porque a distribuidora, naquela parte que está contratada, ela tem a responsabilidade apenas de declarar a sua necessidade, é o governo que tem que organizar os leilões para viabilizar a contratação. Porque se ela ficar exposta, ou seja, não contratada, de maneira voluntária, ou seja, ela errou na sua declaração, deixou de participar dos leilões para fazer a contratação, isso é o que nós chamamos de uma exposição voluntária, e ela não pode repassar o custo dessa energia no mercado de diferença para o consumidor. Agora, se ela fez tudo que era da sua competência para estar 100% contratado, como é obrigação dela, e ao organizar o leilão não conseguimos viabilizar toda a contratação, isso não é um problema dela, então ela tem o direito de repassar. Agora, naquilo que está contratado, a distribuidora declara a sua necessidade. E, por uma circunstância, aquele leilão, ela só conseguiu contratar em térmicas caras, por exemplo. Ela e o consumidor da sua área de concessão não têm culpa disso. Num outro exemplo, a distribuidora pode ser que tenha declarado e comprou só geração hidráulica, portanto, uma energia mais barata. Também aquele consumidor, parece não fazer sentido ele ser beneficiado em detrimento de outros consumidores. Então, o que eu estou dizendo que nós defendemos é a ideia de que isso que não depende de uma gestão da distribuidora, isso seja equalizado para que seja um custo global e alocado na proporção do mercado de cada distribuidora. Isso é uma proposta que foi o desenho que nós fizemos com a conta CR, foi exatamente isso. Foi exatamente buscando essa lógica e talvez uma maior justiça, porque uma distribuidora que concentra no seu mix de contrato, pela circunstância que eu já expliquei, só contratos caros, ela está condenada a ter uma tarifa muito alta, e o seu consumidor paga uma tarifa em detrimento de outro que não teve a mesma situação. E uma situação de hidrologia desfavorável, não é culpa de nenhuma distribuidora, nem do consumidor, é uma circunstância em termos do processo que parece fazer mais sentido equalizar isso entre as diversas consumidoras. É isso. Como é que hoje a tarifa vai funcionar localmente, não é por supermercado? É, por supermercado, como o André explicou. Quer dizer, na verdade, cada supermercado, porque o sistema elétrico, o sistema interligado nacional, ele é subdividido, como foi explicado, então cada supermercado pode ter uma situação diferenciada. É por supermercado. Não, não é nem a questão da maneira ser nacional. O que eu estou dizendo é que o impacto, aí não é propriamente a bandeira, eu estou dizendo é que o impacto do custo da energia elétrica, ele possa ser melhor equalizado para que não dependa só de uma circunstância, de uma contratação de um determinado leilão que não viabilizou uma energia no mesmo momento e na mesma proporção para todos os consumidores. Então, dependendo do leilão em que aquela demanda da distribuidora foi atendida, o contrato, ela pode impactar de uma maneira diferenciada. O que nós estamos dizendo é que isso é uma questão sistêmica, não é de uma distribuidora. Então, parece fazer mais sentido equalizar o efeito para todos os consumidores, o sistema interligado. Entenda que é como se o custo das térmicas fosse pago com a receita das bandeiras. Uma distribuidora pode não ter nenhum contrato de térmica, mas ela vai aplicar a bandeira também. Aí aquele recurso seria utilizado para pagar a térmica de outra distribuidora, entendeu? Via um fundo. E isso é a proposta que o doutor Romilson... Não, não é assim. Aí cada um é cada um para si. Só para... Em outras palavras aqui, não guardando realismo com os números, a proposta é só entender a ideia. Da forma como estar hoje, as bandeiras tarifárias, elas são estabelecidas por submercado. Então, nós podemos ter uma situação em que dois submercados estejam na amarela e dois na vermelha, ou três na vermelha e um na amarela. O fato é que agora, em dezembro, os quatro submercados estão todos na vermelha. A partir de janeiro, então, quando começar a ter efeito o mecanismo da bandeira, vamos supor que em janeiro esteja a bandeira amarela em todo o país, nos quatro submercados. Então, cada área de concessão vai arrecadar R$ 1,50. Qual é o objetivo da bandeira? A bandeira é neutra, ela não afeta, na linha da pergunta do representante do Globo, ela não afeta a contratação de energia por parte da distribuidora. Não tem ligação nenhuma, ela contrata no leilão. Ao contratar no leilão, é o que o Romeu dizia, a distribuidora não consegue presumir se vai contratar de térmica ou se vai contratar de hidráulica. Então, ela contrata a energia e pode ser um grande número de térmica, pouca hidráulica, a outra vai ter uma realidade distinta, muito hidráulica, pouca térmica. Então, o que a gente defende que um decresso possa vir a ajustar o mecanismo é o seguinte, ao se operar o mecanismo, em janeiro, as tarifas que os consumidores pagam, conforme o Davi colocou, ela tem uma presunção do custo de pagamento da energia. Então, já tem uma base para cobrir esse custo de energia. Então, a gente pode estar com a seguinte situação, uma distribuidora que está com muita térmica, ela vai pagar R$ 10 para as térmicas. Entretanto, no regime de bandeiras dela, o valor da cobertura tarifária mais a bandeira, ela arrecada R$ 9. Então, ela fica com um déficit de R$ 1. Então, vai ter que esperar até o final do ano tarifário para recompor esse montante financeiro. Mas o exemplo inverso pode acontecer. Uma distribuidora que precisaria de R$ 8, ela tem a cobertura tarifária, mas o recurso da bandeira para pagar as térmicas, o combustível das térmicas, ela precisaria de R$ 8, entretanto, ela arrecadou R$ 9. É neutro, ela vai arrecadar esse R$ 1 a mais, vai ficar consigo até o final do ano tarifário, e isso será repassado, então, a crédito do consumidor devidamente corrigido para o próximo período. Então, o decreto que nós mencionamos seria uma sofisticação do mecanismo para aliviar esse tipo de situação. Então, com a edição desse decreto, aquela que precisava de R$ 8 e arrecadar R$ 9 pode ceder esse excedente já de imediato para aquela que arrecadou menos, não tem que aguardar até o final do ano. Para o consumidor é neutro. A forma de operacionalizar a ideia é essa. Quer dizer, além dessa explicação que o André colocou, mas mesmo o reajuste, em complemento a essa ideia, você pode realmente equalizar o efeito para que aquela particularidade de um custo de energia muito caro de uma não penalize aquele consumidor em detrimento de um outro que teve a coincidência de declarar no momento que teve uma oferta barata. Então, no geral, nessa parte financeira, como o André explicou, e depois na própria parte econômica, a gente pode equalizar melhor isso para não distorcer esse impacto para o próprio consumidor. Aí teria um efeito para o consumidor. Não, pode ter nessa hipótese que eu estou falando do aperfeiçoamento. Estou dizendo que uma coisa é usar o recurso que arrecadou de bandeira tarifária, uma dimensão mais financeira do fluxo da gestão desse dinheiro. Que, como foi dito, é um adiantamento por conta, isso não é um dinheiro da distribuidora, ela está apenas arrecadando alguma coisa que vai prestar a conta, vai fazer o ajuste no momento do reajuste tarifário dela. É isso aí que nós vamos apurar o que deve ser, de fato, o impacto na tarifa, porque bandeira tarifária não é tarifa. É um adiantamento por conta de um valor que será incorporado na tarifa no momento do reajuste tarifário. Isso ocorre por quê? Porque a conta da geradora é paga no mês a mês. Então, todo mês a distribuidora tem que pagar. Entretanto, o valor que é passado na tarifa para fazer frente a essa conta, ele é repassado uma vez por ano. Então, por isso que é esse descasamento. É, a ideia é atenuar esse fluxo de recursos. A que pegou mais devolve, a que pegou menos... Isso. Mas será o mercado entre elas ou se não repassa? Repassa, né? Não, não, não é o mercado entre elas. A ideia, se essa ideia, se esse princípio prevalece, aí é fazer isso por intermédio de uma conta gráfica, vamos dizer assim, um fundo, onde vai equalizar tudo isso. E aí, isso, a gente vai ver a forma de operacionalizar, porque esse é um princípio que ainda está sendo discutido. Mas não é fato. Isso ainda não é assim. Isso que nós estamos dizendo é uma ideia que ainda estamos discutindo. Hein? É um decreto. Presidenta, presidente. Ou seja, isso como vocês puderam ver, é uma sofisticação do mecanismo para torná-lo mais preciso. Bom, só um instante. Eu queria só agradecer também a presença do diretor Reif Barros, que se juntou a nós. A próxima, por favor. Tá, Raquel, da Globo News. A bandeira, então, ela vai indicar a situação do submercado, então, do subsistema, e não da distribuidora especificamente. Então, assim, no nosso caso, para o consumidor mesmo entender, assim, a SEB vem com uma bandeira. Essa bandeira significa todo aquele submercado, e não a situação dela. E aí é isso, o que você estava explicando aí. Essa questão de haver entre as distribuidoras um repasse, aí é dentro dessa expectativa, dentro de um submercado, é isso? E o doutor André falou sobre a questão, já a janeiro, R$ 3,00. Isso já foi uma previsão ou foi uma suposição? Não. Primeiro, é o que você falou. Na verdade, ela reflete o sistema interligado nacional, subdividido, vamos dizer assim, por submercado. Então, não é nunca numa visão da distribuidora, está correto o que você falou. E o que o André falou é, se estivermos sob bandeira vermelha em janeiro, ele disse que em dezembro estamos, mas em janeiro é provável que sim, mas só no final do mês que saberemos. Aí, se estivermos sob bandeira vermelha em janeiro, aí que tem o acréscimo de R$ 3,00 por cada 100 kWh consumido. Aí, se estivermos sob bandeira vermelha em todos os sistemas, em dezembro estamos sob bandeira vermelha em todos os subsistemas. Se janeiro repetir essa situação, é o adicional para todo o subsistema, todo o sistema interligado nacional. O mais provável que sim, no dia de janeiro? É o mais provável, porque, de fato, as primeiras chuvas, o regime hidrológico tem sido melhor nos últimos dias, mas tem aquela demora entre a chuva e isso se transformar em água no reservatório. Então, ainda não é um sinal muito favorável, mas é apenas uma expectativa. Saberemos só no final do mês, se em janeiro estaremos sob bandeira amarela, vermelha ou verde. Mas o mais provável é que seja mesmo vermelha. Só para esclarecer, Giovana, da TV Globo, a partir de janeiro, é possível que continue, como o mapinha mostrou aqui, casos deste ano, alguns submercados com bandeira amarela e outros com vermelha. Isso pode haver. Se diz casamento, vamos dizer assim, vai continuar existindo a partir do ano que vem. A tarifa com a sinalização da bandeira é a que o consumidor vai receber em janeiro para pagar em fevereiro. É isso. Primeiro, pode acontecer, sim, o que você falou, porque ainda que seja o sistema interligado nacional, tem uma forte interligação para transferir energia de um submercado para outro, mas o regime hidrológico é diferenciado. Às vezes está chovendo de maneira intensa no sul, no norte, e, eventualmente, não está no sudeste. Então, essa possibilidade de ter uma bandeira diferente para um submercado ou outro, existe. Mas, hoje, a tarifa já é muito diferente de submercado para um submercado e de empresa para empresa. Já é muito diferente a tarifa, porque a tarifa é calculada em cada concessionária, em cada área de concessão. Então, agora, com relação a janeiro, não, a partir de janeiro, a partir de primeiro de janeiro, se estivermos sob bandeira vermelha, já é devido àquele adicional. O que eu expliquei é que uma conta que é emitida, entregue, no dia 10 de janeiro, por exemplo, ela reflete um consumo de dezembro, de 20 dias, e 10 dias, hipoteticamente, X dias de janeiro. Então, a cobrança é proporcional, mas o consumo realizado a partir de primeiro de janeiro já está sujeito à cobrança do adicional. E o importante também é o sinal que é dado no mês de janeiro. Se a bandeira, no caso, uma suposição, pois a certeza só teremos após a reunião do PMO no final deste mês, for vermelha, o consumidor já fica atento que, no mês de janeiro, a energia vai ter um preço mais elevado. Então, nesse exemplo que o Romeu deu, até o dia 10, ele pagaria do dia 1 ao dia 10 a bandeira vermelha e a próxima conta seria 10 de fevereiro. Entretanto, do dia 11 ao último dia de janeiro, estaria sobre a bandeira vermelha. O consumidor já ciente dessa informação, então, podendo melhor gerir o seu consumo para se adequar ao preço da energia, ao custo da geração. E talvez só uma informação adicional, é que sempre no final de um determinado mês é divulgada a bandeira do mês seguinte. Aí é divulgado, além da página da ANEL, na página da própria concessionária, tem uma ampla divulgação de que bandeira está vigindo no mês seguinte. Sorte que, quando entra o mês, o consumidor saberá, ainda que a conta seja emitida só no final do mês, enfim, no calendário lá da distribuidora, o consumidor saberá que bandeira estamos naquele mês. Sempre é divulgado no final do mês anterior para valer para o mês seguinte. É correto a gente fazer uma simplificação, dizer assim, que os reajustes anuais vão continuar, mas eles serão meio que residuais. Porque ao longo dos meses, a geração da energia mais cara vai ser paga gradualmente pelo consumidor. Eu acho que o termo residual talvez não seja apropriado. Isso é um... Dependendo do momento que estamos vivendo, por exemplo, o ano passado nós tivemos realmente reajustes altos. Certamente, mesmo que tivesse a bandeira valendo, o reajuste não seria residual, ele seria muito relevante. A bandeira, essa situação das bandeiras, não é tão impactante assim no valor. Nós estamos falando de R$ 1,50 ou R$ 3,00, dependendo da bandeira amarela ou vermelha, por 100 kWh consumido. E o segmento residencial, por exemplo, tem em média no Brasil qual o consumo, Braga? 150 kWh mês. Então, estamos falando de alguma coisa, de se bandeira vermelha, algo em torno de R$ 4,50, num consumidor médio Brasil. Aí, dependendo do reajuste, que tem outras variáveis, como eu expliquei, depende se é revisão ou reajuste, se tem a parcela B, os encargos setoriais, tem um conjunto de outros fatores que interferem no reajuste. Então, a bandeira não tem essa finalidade de antecipar, ou de mitigar, vamos dizer assim, a questão do reajuste, não. Mas ele, não posso dizer, portanto, que é residual. Mas, não é residual, mas a gente pode afirmar que a bandeira, ela funciona como um redutor tarifário no momento de cálculo. Porque aquele montante que foi arrecadado, se não o fosse, seria inserido nesse momento na tarifa. Então, nós abatemos dos custos, o montante é arrecadado. Para ser mais preciso, ele antecipa o fluxo financeiro. Ele é um aspecto financeiro. Além daquele sinal de preço, conceitualmente, que nós já explicamos, que é a razão mais, a razão de ser da bandeira tarifária, ele, na verdade, antecipa um fluxo financeiro. Quer dizer, aquilo que só seria reconhecido e repassado no reajuste, ele antecipa uma cobrança mês a mês. Ele antecipa o efeito, como se fosse o efeito reajuste. Parte do reajuste. Parte do reajuste. Assim, outras palavras, como se fosse um condomínio. Se eu fosse pagar R$ 12,00 em dezembro, eu pago R$ 1,00 todo mês. Quando chega em dezembro, eu já recolhi R$ 1,00 todo mês. Ao invés de inserir uma conta de R$ 12,00. É, mas a bandeira, pessoal, é para pagar a custo da térmica. O reajuste tem outros itens de custo que não o custo da térmica. Então, tem Itaipu, por exemplo, que teve um aumento grande agora, vai ter um aumento grande no começo do ano. Tem cargos, tem conta CR, tem outras coisas que impactam a tarifa que não são cobertas pela bandeira. Se eu puder até aproveitar o exemplo do André e talvez refinar um pouco nessa ideia de não passar uma ideia que a bandeira vai resolver o reajuste, não é isso. No exemplo dele, André, se me permite, você pagaria ao invés do R$ 12,00, vamos imaginar R$ 100,00 no final do mês. Do R$ 100,00 que você pagaria no final do mês, R$ 12,00, no exemplo dele, seria custo da energia elétrica. Aí sim, ao invés de eu pagar os R$ 12,00 no final do mês, eu antecipo o pagamento de R$ 1,00 por mês. Mas ainda no final do mês tem outro componente todo da tarifa, os outros R$ 88,00, que vai ter o seu custo normal. O custo de geração, as tarifas, o custo da geração e os outros componentes, quais são os principais, só para o objetivo do rádio? Os principais, o custo da energia, que hoje é o principal, tem os encargos setoriais, nós chamamos CDE, é um valor muito relevante, conta de desenvolvimento energético, que é a que banca um conjunto de subsídios que tem na tarifa de energia elétrica, tem o custo do transporte, transmissão, porque a energia elétrica é produzida em um ponto e consumida em outro, então tem todo o custo de transporte, e tem o custo da própria distribuidora, que é a rede que faz a entrega, vamos dizer assim, do varejo da distribuidora. Então, a energia é um componente importante, mas não é todo o processo. É isso, entendeu? Doutor Romeu, se me permite. Eu só queria reforçar que há uma outra vantagem da bandeira, é dar a possibilidade de reação ao consumidor. Então, em vez de você ter esse reajuste ao final do período tarifário, ou seja, ele vai pagar de qualquer forma, ele, sabendo antecipadamente, ele tem como se programar melhor, principalmente se for, por exemplo, uma grande indústria, um consumidor de um grande consumo. Então, é importante salientar essa possibilidade de reação por parte do consumidor. Eu acho que, Bragato, foi oportuno o seu comentário, porque a gente é levado a fazer um raciocínio muito com a lógica do consumidor, por exemplo, residencial, que é, em termos de número de consumidor, é o maior número. Mas tem vários consumidores do segmento comércio, indústria, que, de fato, se ele não tiver sinal de preço, então ele não repassou no seu preço, da sua mercadoria, do seu produto, naquele momento que consumiu. Depois, com uma defasagem, ele vai repassar esse custo, realmente, conceitualmente, a bandeira tem essa, foi pensado com esse propósito, realmente do consumidor ter a oportunidade de gerir melhor o seu consumo e, evidentemente, o repasso do custo do seu produto. Então, essa questão que o Bragato colocou, acho que é muito relevante frisar bem. Danilo? Danilo, de novo. Eu queria saber se existe uma previsão de impacto desse sinal de preço na demanda, no consumo, se entre os residenciais, qual seria, ou entre as indústrias. Se dá para a gente prever, já que em janeiro, a gente pode ter uma redução de demanda por causa disso. Não, a ANEL não fez nenhum estudo, assim, para realmente estimar qual será o impacto. Nós só achamos que, conceitualmente, vamos ter esse impacto. Claro que nós vamos, a partir daí, monitorar, até porque o nível da madeira, o patamar da cobrança, é uma definição que pode e vai ser revisitada, se for necessário. Ou seja, o sinal está muito intenso, pouco intenso, isso nós podemos, ao longo do tempo, revisitar. Mas nós não temos, concretamente, nenhum estudo, porque é muito complexo. Quer dizer, vai depender muito da reação do consumidor. O consumidor residencial, como nós falamos, industrial, comercial, como vai reagir a essa questão? Eu acho que, na medida que esse insumo, o custo da energia elétrica, ele tem um peso na planilha de custos daquele segmento industrial ou comercial, eu acho que ele vai reagir de maneira mais forte. Agora, no residencial, também vai depender do peso que o custo da energia tem no orçamento. Nós fizemos, um dia desse, uma avaliação, e realmente, dos serviços públicos, de um modo geral, o custo da energia elétrica não está entre os mais altos. Na planilha de custos de qualquer consumidor, o residencial, por exemplo, tem outros segmentos que têm um peso, outros itens que têm um peso mais significativo. Então, o quanto o consumidor vai reagir a isso, quer dizer, eu acho que é uma, enfim, faz parte de uma educação, de um consumo consciente. No meu modo de ver, o consumidor tem que prestar um pouco mais atenção que eu acho que a conta de energia elétrica, uma boa parte dos consumidores, via de regra, deve olhar só o valor que vai pagar. É muito relevante olhar, e tem essas informações na conta, o quanto ele está consumindo mês a mês. Isso aí é uma informação que está na conta, e a gente acha que o consumidor pode contribuir muito, sim, para reagir a esse sinal de preço e contribuir para uma condição melhor do equilíbrio da oferta e da demanda. Doutor Romeu, ao longo desses últimos 12 meses, como é que se comportou a bandeira do sistema interligado? Vocês fizeram um levantamento? Sim, tem nesse material, durante o ano 2014, nós tivemos sob bandeira vermelha 11 meses, e apenas um mês, janeiro no caso, tivemos sob bandeira amarela. Então, se a bandeira estivesse valendo em 2014, ela foi informada, nós teríamos, então, bandeira vermelha em 11 meses, e apenas no mês de janeiro, bandeira amarela. Foi nos quatro subsistemas. É, julho também, o Aneto está falando, julho, subsistema do sul, e julho também foi amarela. Então, a estimativa, a simulação que fizemos, é que se tivermos sob bandeira vermelha, todos os subsistemas, num determinado mês, é da ordem de 800 milhões de meses, que seria a arrecadação. 800 milhões de meses. Dessa ordem de grandeza. Você pode... Só que é encerrado. Ok, então. Tudo esclarecido. O Dr. Reif quer fazer alguma observação? André? Não, só... Acho que quero sim, só quero reforçar... Vocês que vão ter o sinal, informar o consumidor, em que pese um trabalho de informação que nós estamos buscando fazer, mas a informação, um sinal mais contundente de informação vai ser oriundo dos senhores. É deixar claro, não sei se... Estamos aqui ainda para esclarecer se é o sinal de que não há custo novo na tarifa. Eu acho que é uma mensagem importante a ser dada. Não há um custo novo que está sendo introduzido. Esse custo existe, mas ele passa desapercebido, porque ele é pago no final do ano tarifário. O que se está fazendo é escalonar ele ao longo dos 12 meses. Então, de novo, não há custo novo, o custo existe, mas passa desapercebido pelo consumidor. Agora, nós estamos tendo a oportunidade de mostrar o custo de geração e aquilo que Romeu já falou, Davi Bragato reafirmou e reforçou, dá o sinal ao consumidor reagir a esse custo, que hoje, até 31 de dezembro de 2014, ele não reage, ele é passivo. Ele espera passar 12 meses e paga a conta. Hoje, não. Hoje, no mês a mês, ele está sendo formado. Olha, esse mês, o custo de geração do país está mais oneroso, portanto, tem R$ 3 a mais a cada 100 kWh consumido e tem a oportunidade de gerir seu consumo para responder ao sinal econômico. Então, acho que, assim, são duas mensagens muito importantes a serem passadas. O empoderamento do consumidor com a informação e a não introdução de um custo novo na tarifa. Apenas o seu deslocamento no tempo. Então, muito obrigado a todos. Boa tarde. 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 O que é isso?